com uma dimensão enorme para a realidade da literatura contemporânea brasileira, maranhense, caxiense. Dizer também aos poetas que participam deste primeiro concurso, o poeta Carvalho Júnior, que a cidade de Caxias recebe todos vocês com a luminosidade deste autor do livro O Homem Tijubina. E eu queria também estender a minha mão, amiga, a todos vocês, dizendo ao poeta Ayrton Souza, do Pará, um dos mais premiados autores da literatura da atualidade, que eu, abraçando você, abraço todos os autores participantes desta primeira edição. Eu fiquei de costas aqui para o Bruno Raul, que é, sem dúvida nenhuma, Antônia Lilton, uma figura fulcral da literatura contemporânea brasileira. Nuno Raul é arquiteto, professor de História da Arte, crítico literário em muitos momentos, com uma pena extremamente forte, como deve ter a crítica literária, poeta, autor.